Ah! Época de Natal! Lagos, árvores, sol, flores e patos. Uma época propícia à reflexão e à mudança. Uma época de paz, em que a química criativa se deixa envolver no espírito e também nesta harmonia. A química criativa deseja a todos os colaboradores, parceiros, clientes, amigos e principalmente aos loucos e criativos um Feliz Natal!